Trágico, bro, gangue do Sr. Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do Sr. Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando, a Morelo tá quicando Hoje a Kixa tá sentando E o Enag representando o sul do país Santa Catarina e Paraná versus aí a dupla paulista Big Mike e Andrei, Mazinho versus quem, Big Mike? Mazinho versus Big Mike, joga lá pra cima! Se essa parte chegou a batalha da aldeia, máximo respeito Jazeera tá na casa, central das mãos tá na casa Vem da energia, vai pra vir! Mate-se cara no trap! Mate-se cara no trap! Mate-se cara no trap! Mais alto, mate-se cara no trap! Mate-se cara no trap! Mate-se cara no trap! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! É o Big Mike, não é Big Notório, faço freestyle e agora é old! Essa é a nossa diferença, Big Notório, eu sou costa hoje em tudo, você só custa gold! Pega, faz o freestyle, na batalha você não tem o dom! Eu falei que ele é Costa Gold, meu parceiro, vou ter e mando não tá nada bom! Tá nada bom, sou tipo pedreiro, então pode trazer mais saco de cimento! Não sou costa gold, eu sou costa-costa e banco você e bate mais 300! Cê é rapaz, o que? É o arroba do independente, cê é moleque! Costa, costa, seja costa gold ou high, caixa essa porra é rap! Tenta mano, só que eu faço, se tu não sabe MC comum, é 300 eu sou desbastando, pode ver que eu vou bater hoje um por um! Tenta, sabe como é, na batalha cê sabe que agora é papar ovo, e aí tá comendo a mentruta, dá uma granada que eu reservo! Um por um, de ingranglão, a galinha enche o papo, só que cê é ruim, ruim, time rima e rima, você enche o saco! Cê tá entendendo? Cê tá batendo em um, e não tá dando conta nem do picão, essa verdade é que olho no olho de cara primeiro essa situação! Ele falou que ele tá de saco cheio, mano, não dá nada eu fazendo freestyle, eu já não tenho fome! Esse MC falou que ele tá de saco cheio, mano, se o saco cheio, não tem quanto a Tami! Pega, sabe como é, na batalha tu tá ligado que sua vida é em vão! Mas Jesus, eu contame o saco, eu falo que não viram nas contas, vagabundo, se cê apanhou pro mazão! Cê quis falar que o saco cheio tá igual da Tami, Gretchen, mas você batalha, ninguém entende nada, essa porra, essa lata tá igual o vinagrete! Pô, cê tá entendendo? Me desculpa! Oh, eu vou te batendo nessa luta! Me desculpa, mano, vai perder essa batalha, porque você não tem rima, tá lá entrando e nem conduta! Esse cara quer falar de vinagrete, mano, se eu faço freestyle, você tá ligando camarada, eu sei que no final, não escuta, não é vinagrete, mano, é grande porque no final você ia sair bumo granada! Pega, sabe como é, na batalha tu tão cê vai cair, tenta mais ser delicado que na batalha hoje você troubou com o mazinho MC! Humo granada na venda de você, sabe que agora eu sou homem bomba, você que é diferente, vai de costa no baile e você é o zumbi lomba lomba! Ei, cê tá entendendo? Já era! Mas, foi só de brincadeira, não leva pro coração! Mas, cê perdeu essa primeira! Vamo lá! Barulho, parece que o mazinho! Mas e! Big Mike! Caralho, Big Mike! 1 a 0 hein mano! Andrei! Versus Ornag! Você começa em parceiro! Tudo no seu nome, Andreizeira! Joga a mão pra cima, vamo fazer o Andreizeira! Vamo fazer o Andreizeira, vamo fazer o Andreizeira! Vamo fazer o Andreizeira, vamo fazer o Andreizeira com o Ambo! Vai! Uou, 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 uou! É difícil, King, mas não sou cuzão O único King que cê conhece é a praça de alimentação É, pega essa visão Sabe, cê falou que não tinha xing-ling Só que você é tipo aquele cara lá do tiro King Kong, sua rima é ping-ping Mano, tô fazendo rap de verdade Sabe, que você falou aqui nesse ring Hoje eu vou fazer meu coração virar um pulga Porque nessa batalha eu vim aqui pra virar King É King Kong, o rap é remédio King Kong foi bater de frente, pulou do prédio Ai, tô fechando na sensação Sabe que eu tinha quebrado na cruzação Então, pega essa visão Que eu vacio essa rima agora Vou acabando com a sua vida Claro que eu pulei do prédio Quando eu ouvi você rimando Me deu até um pensamento suicida Mano, você é muito ruim Faça um favor aí nesse ataque Eu vi esses dois É o Big Mike Antes e depois do crack Mas de moça, você não é sacrifício É difícil Pogamos sem respeito Você só luta pelo dinheiro Cadê os playboys batendo na free Falando que é sujeito Aê, mas eu sou maluco na guerra É Kinga, nós é homem, nós te perna, nós espera Pega essa visão, mano Você não rima nada Sabe que nessa batalha agora eu te lixo Só que sua rima é tão ruim Vou ter que chamar o calã Porque desse jeito você vira o sujeito a guincho Vou ter que te tirar Sabe que na rima eu vim pra matar Na verdade você não encaixa nesse tempo Então vou mais a mais flipada, mano Só para brincar É prison break, tex, 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 tex Vai tomar no cu, que é que é derrmão com o ex? Aê, vai tomar no cu, que é derrmão com o ex? Vai ter mais uma na sessão Vou te quebrar aqui só na implantação Então, mano, o Mike é minha arma Sabe que nessa aqui você vai ficar calvo Não é mal com o ex, é mal com o x Seu peito virou meu alvo Vou te acertar, só pra matar É rima que é de verdade Eu sei que você não rima nada Mas sabe, mano, que aqui eu vim representar Dentro da sua cidade Barulho pra batalha É o clima, família Big Mike vs. Ornag Tá nem certo Vou ver, Andrei Oh, shit E aí, Ornag, você tá classificado, né? Etapa sumo, moleque Que representando o Paraná, certo? Mano, uma salva de palmas pro Ornag Primeiramente aí Tá ligado? Tô torcendo por ti, guerreiro Aê, quem vai começar? Você começa aí, Big Mike Segura o rojão, ladrão Joga a mão pra cima Que o terceiro vai pegar fogo Ai, aia, ai Todo mundo sabe, né? Sheik, Big Mike Vamos o problema do que vai Rô, 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 rô Dô, rô, rô Os cara falou de vamo comer o Big Mike, pega essa visão agora aqui nessa levada Na verdade mano, eu vim pra ser o Big Mike, tá aí só, porque na batalha hoje eu vou te comer de porrada Pega essa visão, agora eu já volto, sabe mano que agora a rima é vermelha Hoje eu vou bater na sua cara, eu vou te ganhar na rima, aí no final eu vou arrancar sua orelha Os cara falou que vai me comer, relaxa o coração, isso é só um bordão O que eu posso fazer que é foda, rima do negão, pensamento é tão foda que chega da tesão Tá ligado, come na porrada, come em nada, na verdade cê vai com a sua rally frente Caindo nessa batalha, cê não morde, cê tô moreada Mano, cê falou de tesão, só que eu faço rap desse jeito, agora eu vou te matar até de manhã Você falou de tesão, cê tá rimando comigo, sou tipo Robin e o jovem titã Pega essa visão, que agora eu te mato, mano, tipo morando lá num prédio Cê falou de tesão, só que sua rima é fraca, vou tomar um azulzinho pra você tirar do pédio Ah, tirar do pédio, na verdade cê falou de titã, agora você é o aço Na verdade, mano, eu sou ciborgue, e nessa batalha, assim como a lutadora, eu te regaço Sabe o que esse cara aqui? Tá em drag, com certeza, mano, esse aqui que é o profácio Você é o titã, eu sou cultura brasileira, então o big, mas te moto e te moto um epitáfio Então, pega essa visão, sabe que nessa batalha eu vim pra afinar rei Cê falou de tesão e de ciborgue, vamos lá dançar racina, esse é o RoboCop gay Pega essa visão, que agora eu te mato, sabe que no pessoal que o abuso é mais difícil Cê bateu de frente, mano, eu vou furar seu peito, eu sabe que no seu peito eu vou fazer um orifício Quem lembra do refrão vai cantar assim, primeiro levanta a mão assim com a gente O RoboCop gay, então cê vai escutar, então abra sua mente, porque gay também é gente Mano, quando eu falei que gay não era gente, na verdade que você não é um MC de verdade Você que não é gente da gente, pega essa visão, que agora eu tô rimando, mano Pega essa visão, agora que eu falo seu memório, mano, eu não falei isso Você que tá falando, tá fazendo, mano, um braço traditório Suave, mano, só responde, relaxa o coração e aceita que cê perdeu Cê não entendeu que foi só um ataque, por isso que agora você não percebeu Mas enfim, eu sei que cê não falou isso, mas o MC tem que ser mais ligeiro É o lado sujo, mano, dessa aí eu me safei, na próxima 70 eu sou o primeiro Meus amigos, é disso que eu tô falando Esse é o clima Esse é o clima Vamos lá, vai, vem, Ornag, Ornag Barulho pra quem gostou das rimas do Ornag Big Mike Big Mike, família E Andrei, pra não sair Palmas aí pra dupla, família Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do trap